Há pouco tempo o Eliseu Silva TV fez muitas entregas de casas, inclusive foi a da Gisele do Poço, também dos idosos e de outros mais. Agora, o que as pessoas estão se perguntando bastante, e eu já falei em outros vídeos, é quando vai ser a entrega da casa da Dulce e Vó Maria. Porque a expectativa é essa, de quando vai ser, até porque é uma das maiores casas feitas já dentro do canal do Eliseu. Gente, a casa é imensa, é imensa a casa, e as pessoas querem saber até porque, já faz tempo que o Eliseu vem dizendo que vai entregar a casa, que vai... A gente sabe que ele realmente vai entregar, até porque a gente sabe que quando ele promete, ele cumpre para as famílias. Mas, as pessoas estão ansiosas para saber quando vai ser o dia, como vai ser toda a preparação da entrega dessa casa para a Dulce e a Vó Maria. Então, a gente vem trazendo conteúdo aqui, mostrando para vocês que a qualquer momento que o Eliseu aí dispara nas redes sociais sobre a casa, sobre a entrega da casa, o dia, a gente estará trazendo para vocês, tá certo família? Então, fica no aguardo, se inscreva no canal, para que assim você possa, né, ficar atento aí, porque quando a gente mandar um conteúdo sobre o dia da casa, da entrega, vai chegar aí a notificação para vocês. Dessa forma, a gente vai estar deixando vocês atualizados, então, é aquela questão, ainda não sabemos, já foram entregadas outras casas, como falei para vocês, da Gisele do Poço, dos idosos, de outras pessoas, da Sueli também foi entregue uma casa, mas da Dulce e Vó Maria, nada ainda. O que a gente sabe, é que a casa foi construída, já tem cerâmica, está quase tudo pronto. É, mas, o dia ainda, da entrega, a gente não sabe ainda, mas, fica aí, no aguardo, ok, e logo logo, a gente trará, para você, o dia dessa entrega, dessa casa.